A nova proposta do governo sobre o mercado de gás foi tema de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Titular da comissão, o deputado federal Vaidão Oliveira entende que a abertura do mercado deve vir também com dados sobre a geração de emprego e impactos ambientais. O parlamentar tem sido um grande defensor do uso de energias limpas e renováveis. A energia eólica, a energia solar é uma energia limpa que preserva o meio ambiente e que a gente pode substituir a energia tradicional pela energia renovável. Nós seres humanos não acreditamos muito naquilo que a gente não vê e a energia renovável ainda tem descrédito pela parte da população. A gente precisa acreditar mais que ela existe e que ela pode substituir a outra. A gente tem hoje energia solar, porque a gente tem muito sol do Nordeste, mas que as pessoas ainda não acreditam na qualidade da energia solar. E também um incentivo pela parte do governo, porque o governo não dá incentivo para a energia solar. E para você montar hoje um painel, está muito caro. A população carente não tem como montar os painéis de energia solar. Então a gente precisa trabalhar muito nessa linha da energia solar, nessa divulgação, para as pessoas acreditarem que a energia solar tem o mesmo efeito da outra. E para as pessoas acreditarem que a energia solar tem o mesmo efeito da 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 energia solar tem o